Espelho, espelho, me diz como eu estou Bonito, solteiro, gostoso e pegador Se der mole eu te pego Até no provador, no cinema ou no carro Quero fazer amor Espelho, espelho, me diz como eu estou Bonito e solteiro, gostoso e pegador Se der mole eu te pego Até no provador, no cinema ou no carro Vamos fazer amor Eu tenho prazer e a satisfação de convidar agora Meu parceiro, irmão, Lucas Luco Chega mais nego Sai na maldade, Gaspar, senhor Tô na festinha, faculdade, não importa Tô sempre na maldade, tiro foto no espelho Mando no zap zap, ela disse fica o top Escolho da cidade, espelho, espelho Me diz como eu estou Bonito, solteiro, gostoso e pegador Se der mole eu te pego Até no elevador, no cinema ou no carro Quero fazer amor Espelho, espelho, me diz como eu estou Bonito e solteiro